O ministro de Holanda, de Assuntos do Reino, está dando uma declaração de média oficial contestando perguntas de parlamentares de Holanda. Então, ele pensou no seguinte, ele pensou que tem que ir, se tem medo, que o Rosneff afia a placa na PDVSA, não me sentem medo, porque a refineria está na queda de Aruba, a Aruba está na área de J, mas como ele que me conhece, então ele pensou também, de lástima, ele pensou que ele pensou que a liquidez de Sitco está muito bom, reinvendo, não tem nenhum motivo para dúvida de sua financeira capacidade. Quem tem que saber? Quem tem que saber é bom para bom, compreender se como é que tem cada um. Vamos explicar, vamos lá. O que tem, o Buitenlanda Zag, está ministro Kunders. Kunders, a Laga Hassi, é quickscan junto com o plaster, junto com o reto na 2025, ok? Ora, com o plaster que sai, que é a declaração aqui, ela se é também no nome de Kunders. Mas aí não tem ponto, é ponto com a matéria de lante, se eu compro, é bom, meu ponto está aqui. Tem uma preocupação grande, ora com o Rosneff, de Rússia, a fia, a placa na PDVSA, qual está, dame, Sitco está parte de J, então ela põe Sitco como underpunt, que vem como bar. Então, ela pensa, epa, Sitco está listo, a lista de refineria de Aruba, e coque não está bom. Então, qual é bom? Declaração de emenezes do holandês, está vindo, nós não vamos te preocupar, tu costa, ok, reinvendo, não tem liquidez, capacidade financeira, tem. Então, agora, eu estou te preocupando, para o povo de Aruba, para o Bolsonaro como prensa, que o que não é? O Holandês está te preocupando, põe ênfase e confirma, dizendo que o holandês, bevê-se de quem, de parte onde o Anan está para pensar, que para o Kiko, sobre o mundo aqui, não financiero, agora eu vou curá-tele, abo-me, não vou tomar decisão, se você está procurando, ele está tomando decisão, pago, nesse caso aqui, a Aruba está procurando, não pode ser duro, é de ele aqui, não sou, o Holandês tem que parar junto com ela, então, percebem, tem que dizer, para a gente não sabe, aqui, trobe, um motivo, um da, com o Holandês, e aí, na final, se eu acabei malo, que está responsável, pensar, o Holandês vai, bex, e aí, e aí, o Holandês vai, com o Bielo de Aruba, e personalmente, ele vai, mais que irmão, personalmente, ele vai, mais de mesa, e outro não, a, ele vai, o processo aqui, se não se vê, de um mal manejo, de uma mal maneira, não pode, não tem, você está pensando, que não se fala, que não se sabe, percebe, e aí, não se vai, de novo. E aí,